O doido do caralho, brother Deixa eu ver esse 13 aí Vai morrer, demônio! Desgraçado, ó, aqui, ó Saindo a 223 aqui de barulho, brother Mano, pior que esse X35 aí não sai da bota Se esse demônio cai, mano É, eu tô achando que é escolta não, tô achando Mano, velho Mano, cara, vai pegar a express, velho Olha a brisa, eu deixo fizer pedra, mano Olha só, e tá colado, viado Até para de pedalar Ó, para de pedalar, tá empurrando Ó, a polícia passou, velho, o sap, ó O sap tá nem aí pra ele, mano Puta que pará Vamos até na outra agora pra ver se ele vai morrer Aí você vai continuar a ver